Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka E galera, se vocês querem ver essa jogatina totalmente OP aqui que eu estou fazendo É só vir para aquela plataforma roxa, que não se pode dizer o nome O endereço é plataforma roxa barra canal do Aka Que eu estou jogando com isso aqui galera Vou só apertar o mapa diplomático aqui, tá? Olha só, olha colocando o mouse ali, ó Personal Union, ó, olha só que mais lindo ainda, ó Personal Union, Síria e etc, e olha que mais legal ainda Hã? Se vocês querem ver isso aqui galera, isso está ao vivo agora Por isso que esse vídeo está rolando para vocês Lá na plataforma roxa E depois mais tarde nós vamos jogar com os padrinhos Vamos invadir um MMO O MMO está em beta fechado, eu ganhei um monte de kits disponíveis Para os padrinhos, para os apoiadores do canal E nós vamos invadir esse MMO com toda a gangue do Aka lá galera Galera, eu estou aguardando vocês, hein? Conto com vocês Pataforma roxa, barra canal do Aka É isso aí, só vem que hoje tem E aí E aí